Um bota, um outro tira, um bota, um outro tira Tá tendo disputa pra botar na pipoquinha Tá tendo, tá tendo disputa pra botar na pipoquinha Pra bot, pra bot, pra bot, pra botar na pipoquinha Ele comeu a pipoquinha, ó, ele comeu a pipoquinha Tá tendo, tá tendo disputa pra botar na pipoquinha Pra bot, pra bot, pra bot, pra botar na pipoquinha Pra bot, pra bot, pra bot, pra botar na pipoquinha Tu tá sabendo, né? Que ela engravidou de novo Tá sabendo, né? Que ela engravidou de novo Ela nem sabe que é o pai, não sabe que é o pai Ela não sabe que é o pai, não sabe que é o pai Cadidinho, 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 cadidinho Aqui, aqui na quebrada ela já deu pro morro Cadidinho, cadidinho, cadidinho Caralho, caralho, olha aí não, hein? Pode dar catucadão porque eu não sou menor de tarde Pode dar catucadão porque eu não sou menor de tarde Pode dar catucadão porque eu não sou menor de tarde Então machuca, machuca, machuca com vontade Então machuca, machuca, machuca com vontade É, botar pelo dela de cadidinho, tá ligado? Ela nem sabe que é o pai, não sabe que é o pai E ela não sabe que é o pai, não sabe que é o pai Cadidinho, 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 Cadidinho Aqui, aqui na quebrada ela já deu pro morro DJ Dancinho, pequeno no tamanho e gigante no talento DJ Dancinho, cara, toco Um bota, um outro tira, um bota, um outro Tá tendo disputa pra botar na pipoquinha Ele comeu a pipoquinha, ele comeu a pipoquinha Tá tendo disputa pra botar na pipoquinha Tu tá sabendo, né, que ela engravidou de novo Ela nem sabe que é o pai, não sabe que é o pai Cadidinho, 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 Cadidinho Aqui, aqui na quebrada ela já deu pro morro Cadidinho, 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 Cadidinho Eu não sou menor de tarde, pode dar catucadão Porque eu não sou menor de tarde Então machuca, machuca, machuca com vontade Então machuca, machuca, machuca com vontade Ela nem sabe que é o pai, não sabe que é o pai Ela não sabe que é o pai, não sabe que é o pai Cadidinho, 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 Cadidinho Aqui, aqui na quebrada ela já deu pro morro DJ Dancinho, pequeno no tamanho e gigante no talento DJ Dancinho, Cadidinho Cadidinho, Cadidinho, Cadidinho Cadidinho, 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 Cadidinho Obrigado.